Como acontece o julgamento de uma alma? É o que você vai ver agora no programa Apostolado na TV. Você vai morrer e vai ser julgado. Você vai para o céu, o purgatório ou para o inferno. Tudo depende desse julgamento. Jesus mostrou a Santa Brígida como acontece o julgamento de uma alma. Santa Brígida viu que se apresentou um demônio no tribunal de Deus, que tomava conta da alma de um defunto que tremia com muito medo. E o demônio disse ao juiz. Aqui está a presa. Teu anjo da guarda e eu estávamos a seguir esta alma, desde o seu nascimento até a sua morte. O anjo para defender e eu para lhe fazer dano. Mas ao fim ela caiu em minhas mãos. E para atingi-la sou tão ávido e impetuoso como a torrente da tempestade que cai de cima, a qual arrasta tudo, nada resiste senão algum forte fundamento como âncora, isto é, como a tua justiça. Como ainda nada foi decidido neste julgamento, eu não possuo esta alma com segurança. Por outro lado, a quero com tanto empenho como um animal que se acha esfomeado pela bestinência e que de tanta fome comeria até seus próprios membros. E assim, considerando que é um justo juiz, no tocante a ela, aguardo a justa sentença. Jesus então respondeu. Por que esta alma está em suas mãos? E por que te aproximastes mais dela do que o meu anjo? Por que seus pecados foram muito mais do que as suas boas obras? Mostra quais foram os pecados. Tenho um livro com a relação completa de seus pecados. Que nome tem esse livro? Seu nome é Falta de Obediência. E nesse livro há sete divisões, como se fossem sete livros. E cada uma das divisões tem três colunas. E cada coluna tem mais de mil palavras. Diga-me os nomes desses livros, porque embora eu saiba o nome deles e o conteúdo, quero que fales para que as pessoas conheçam a tua malícia e a minha bondade. O nome do primeiro livro é Soberba, e nele há três colunas. O segundo livro se refere a sua cobiça. O terceiro é sobre a inveja. O quarto livro é sobre a sua avareza. O quinto se refere a sua preguiça, em todos os seus aspectos. O sexto livro é a cólera, que o fazia se irritar com muita facilidade. O sétimo livro era a sua sexualidade. O juiz permaneceu em silêncio, enquanto se aproximava a mãe de Deus, que estava mais distante. Ela disse Quero disputar com esse demônio sobre a justiça. Amadíssima mãe, se não se nega a justiça ao demônio, como se poderia negá-la a ti, que é a minha mãe e a senhora dos anjos? Tu pode tudo, e tudo sabe em mim. Mas não obstante, fala, para que os outros saibam o amor que eu tenho por ti. Então, a Virgem Maria disse ao demônio Te mando, diabo, que me responda a três coisas. E mesmo que não queiras responder, e seja o meu pedido imposto à força, estás obrigado por justiça, porque sou tua senhora. Diga-me, porventura, tu conheces todos os pensamentos do homem? Não, fico conhecendo somente aqueles que posso julgar pelos comportamentos exteriores das pessoas, e por sua disposição em praticá-las, assim como os pensamentos que eu mesmo lhe sugiro em seu coração. Pois ainda que perdi minha dignidade angélica, no entanto, pela habilidade de minha própria natureza, me ficou tanta sagacidade, que pela disposição das pessoas, posso entender o estado da sua mente. Mas os seus bons pensamentos não podem ser conhecidos por mim. Diga-me, diabo, ainda que seja contra a sua vontade, quem é que pode apagar a escrita em teu livro? Nada pode ser apagado nos livros, a não ser o amor de Deus. A pessoa que tiver Deus em seu coração, mesmo sendo um grande pecador, automaticamente se apaga em meu livro muita coisa que estava escrito a respeito dele. A Virgem Maria perguntou pela terceira vez, Diga-me, diabo, há porventura algum pecador tão imundo e tão afastado de meu filho que não possa alcançar o perdão enquanto vive a sua existência? Ninguém é tão pecador que se quiser não possa alcançar a graça de Deus enquanto vive, sempre que alguém, por grande pecador que seja, muda sua vontade e sua disposição ruim em boa, revela que tem o amor de Deus e que quer permanecer nele. Isto acontecendo, todos os demônios não são bastante para arrancá-lo do bem e levá-lo para o mau caminho novamente. Então, Nossa Senhora disse a todos que estavam presentes, Esta alma retornou a mim no final de sua vida e ela me disse, Vós sois a mãe da misericórdia e o auxílio dos infelizes. Eu sou indigno de suplicar ao vosso filho, porque meus pecados são graves e muitíssimos, e de modo audacioso provoquei a ira dele, porque amei mais os meus prazeres e o mundo, que a Deus meu Criador. Por isso eu rogo, tenha misericórdia de mim, vós que não anegais a ninguém que lhe peça, e portanto me volto a vós e prometo que se viver, quero me corrigir e retornar por minha vontade ao vosso filho, e não amar nenhuma outra coisa senão a ele. Mas sobretudo me pesa e me arrependo, sinto não ter feito nada para honrar vosso filho, o meu Criador. Assim eu rogo, piedosíssima Senhora, tenha misericórdia de mim, porque a ninguém senão a vós tenho para recorrer. Com tais palavras e com esse propósito, esta alma veio a mim no final de sua vida. Eu pergunto, não devia ouvi-la? Quem, se de todo o coração, e com um firme propósito de se corrigir na sua existência, fazendo uma súplica desta a outro, não merece ser ouvido? E quanto mais eu, que sou a mãe da misericórdia, não devo ouvir a todos os que invocam o meu auxílio? Nada sei a respeito desse propósito, mas se é segundo dizes, prova-o com razões manifestas. És indigno que eu te responda. No entanto, porque isto se faz para proveito de outros, vou te contestar. Tu, miserável, falaste que nada daquilo que está escrito em teu livro pode ser apagado, senão pelo amor de Deus. Meu filho, faça que o diabo abra esse livro e leia, e veja se tudo está ali, escrito por completo, ou se tem algo apagado. Então, Jesus disse ao demônio, Onde está o teu livro? Em meu ventre. Qual é o teu ventre? Minha memória, porque no ventre está todo imundice e fedor. Assim, em minha memória está toda perversidade e malícia, que como péssimo fedor, cheira em tua presença. Pois quando, por minha soberba, me afastei de ti e da tua luz, achei em mim toda malícia. E se obscureceu a minha memória, com respeito às coisas boas de Deus. E ficou nesta memória escrita toda a maldade dos pecados. Te ordeno que vejas com esmero, e procures em teu livro o que está escrito, e se algo foi apagado sobre os pecados desta alma, e diga publicamente. Olhe o meu livro, e vejo as coisas escritas de modo diferente do que eu pensava. Vejo que foram apagados aqueles sete livros, divisões do livro da falta de obediência, que eu tinha nomeado anteriormente, e nada resta deles no meu livro, se não atrevimentos e licenciosidades. Então, Jesus disse ao anjo da guarda da alma, Onde estão as boas obras desta alma? Senhor, todas as coisas estão na vossa presciência e conhecimento, tanto as presentes, como as passadas e as futuras. Tudo nós conhecemos e vemos em vós, e vós em nós, nem necessitamos de enumerá-los, porque todos eles vós conheceis. Mas porque quereis mostrar o vosso amor, o Senhor manifesta a vossa vontade, a quem vos satisfaz. Desde que no princípio uniu esta alma ao corpo, eu estive sempre com ela, e tenho também escrito um livro de suas boas obras, e se quiseres ver este livro, está em vosso poder. Não convém julgar, se não depois de ouvir e entender o bem e o mal, a fim de que tudo seja examinado cuidadosamente, a fim de que a sentença proferida represente o equilíbrio da verdade e a justiça, seja para a vida ou para a morte. Meu livro é denominado Obediência, com o que ele vos obedeceu, e nele há sete colunas. A primeira é o batismo. A segunda é sua abstinência, jejuando e se reprimindo das obras ilícitas, nos pecados e até no prazer da carne e nas tentações. A terceira coluna é a oração e o bom propósito, que com respeito a vós ele teve. A quarta são seus bons feitos em esmolas e outras obras de misericórdia. A quinta é a esperança que ele tinha em vós. A sexta é a fé que ele teve como cristão. E a sétima coluna é o seu amor a Deus. Jesus perguntou ao anjo bom, Onde está o teu livro? Em vossa visão e amor, meu Senhor. A Virgem Maria disse ao diabo em tom de repreensão, Como guardaste o teu livro e como se apagou o que nele estava escrito? Ai, ai, por que me enganaste? Jesus disse a sua mãe, Neste particular, a sentença te foi favorável e com justiça ganhaste essa alma. Perdi e fui vencido. Mas diga-me, juiz, Até quando posso ter esta alma por seus excessos e atrevimentos? Eu te manifestarei. Os livros estão abertos e lidos. Mas me diga, diabo, ainda que eu sei de tudo, me diga se a justiça sobre essa alma deve permiti-la entrar ou não no céu. Permito-te que agora vejas e saibas a verdade da justiça. É a justiça em si que se uma pessoa morrer sem pecado mortal não tomaria as dores do inferno e que quem tem o amor de Deus de direito pode entrar no céu depois de se purificar dos seus pecados no purgatório. Já que te abri ao entendimento e te permiti ver a luz da verdade e da justiça, me diga para que o ouça quem eu quero. Qual deve ser a sentença desta alma? Que se purifique de tal modo que nela não fique uma única mancha porque ainda que por justiça ela te foi adjudicada, contudo ela ainda está imunda e não pode chegar a ti senão após se purificar. E como tu, ó juiz, me perguntaste agora também eu lhe pergunto como deve se purificar e até quando tem de estar em minhas mãos? Mando-te, diabo, que não entres nela nem a absorvas em ti mas deve purificá-la até que esteja limpa e sem mancha pois segundo a sua culpa padecerá sua pena. Então, Jesus deu a sentença daquela alma De três modos aquela alma pecou na visão de três modos no ouvido e de três outros modos pecou no tato portanto a alma deve ser castigada de três modos na visão primeiro deve ver e entender todos os seus pecados e abominações segundo deve ver toda a tua malícia terceiro deve ver todas as suas misérias e as terríveis penas das outras almas igualmente será afligida de três modos no ouvido primeiro ouvirá um horrível ai porque quis ouvir o seu próprio louvor e os encantos do mundo segundo deve ouvir os horrorosos clamores e zombarias dos demônios terceiro ouvirá os opróbrios e as intoleráveis misérias porque ouviu mais e com mais prazer os amores e os favores do mundo do que os de Deus e serviu com mais empenho ao mundo do que a seu Deus de três modos também se afligirá no tato primeiro orderá num fogo abrasadíssimo interiormente e exteriormente de maneira que na alma não fique a menor mancha que não seja purificada pelo fogo segundo padecerá um imenso frio porque ardia em sua cobiça e era frio no seu amor a Deus terceiro estará nas mãos dos demônios para que não tenha nem o menor pensamento nem a mais leve palavra que não seja purificada até que fique como ouro que se apura no crisol e na forja conforme a vontade de seu dono até quando estará esta alma nesta pena posto que sua vontade fosse viver no mundo e era tão grande o seu desejo que por sua própria vontade teria permanecido vivendo no corpo até o final dos tempos esta pena vai durar até o fim do mundo a minha justiça é que todo aquele que tem o amor de Deus e com todo o empenho me deseja e aspire estar comigo separando-se do mundo este sim a pena dele deve lhe propiciar o céu porque as provas e dificuldades da vida presente serão a sua purificação aquele que teme a morte por causa dos pecados e com medo da intensa pena futura que poderia receber e se quiser ter mais tempo para se emendar este deve ter uma pena leve no purgatório mas aquele que se esquecendo de mim deseja viver até o dia do juízo ainda que não peque mortalmente contudo pelo imenso desejo de viver que tem deverá ter uma pena perpétua até o dia do juízo bendito seja meu filho por tua justiça que é plena de misericórdia ainda que nós o vejamos e saibamos tudo em ti diga-me para a inteligência e conhecimento das pessoas que providência se deve tomar para diminuir tão longo tempo de pena e qual seria o caminho a seguir para se evitar um fogo tão cruel e como também poderá esta alma se livrar das mãos dos demônios nada de posso negar porque és a mãe da misericórdia e a todos proporciona e procura dar consolo e misericórdia existem três formas que fazem diminuir tão grande tempo da pena e que apaga aquele fogo terrível e também livra a alma das mãos do demônio a primeira forma é se alguém devolve o que ele injustamente tomou roubou ou arrancou de outros ou está obrigado a lhes devolver conforme decisão da justiça e não devolveu isto porque a alma deve se purgar ou pelas súplicas dos santos ou pelas esmolas e boas obras dos amigos ou por uma suficiente e necessária purificação a segunda forma para compensar a usura da pessoa que tem posse é uma esmola vultuosa pois através dela se apaga o pecado como com a água se apaga a sede a terceira forma é a oferenda de meu corpo feita por ele no altar celebrações de santas missas confissão sacramental sagrada comunhão e as súplicas de meus amigos essas três coisas são as que libertarão a alma daquelas três penas e de que lhe servem agora as boas obras que por ti ela fez não perguntas porque o ignores pois tudo sabes e vês em mim perguntas para ser mostrado aos outros o meu amor na verdade a mais insignificante palavra não ficará sem remuneração também nem o mais ligeiro pensamento que teve em minha honra pois tudo quanto fez por mim agora está diante dela e dentro de sua pena para lhe servir de refrigério e consolo sentindo menos ardor do que sofreria de outro modo por que essa alma está imóvel como quem não move mãos nem pés contra o seu inimigo e não obstante ela vive de mim escreveu o profeta que fui como um cordeiro emudecido diante de quem o tosqueava e na verdade eu emudeci diante de meus inimigos portanto a justiça que essa alma por não ter tido interesse pela minha morte e por tê-la considerado sem importância esteja agora como um menino que nas mãos dos homicidas não fala permanece em silêncio bendito seja meu docíssimo filho que nada faça injustiça tu disseste meu filho que esta alma podia ser socorrida pelos seus amigos e pela igreja onde rezam teus amigos e as pessoas de fé e por outro lado bem sabes que ela me serviu de três modos primeiro com a abstinência pois jejuava nas vigílias das minhas festividades e nelas ela se abstinha em meu nome segundo porque li o meu ofício e terceiro porque cantava em minha homenagem e assim meu filho já que ouves a teus amigos que falam e cantam o teu nome na terra te rogo que também te dignes me ouvir sempre se ouvem com mais benevolência as súplicas das pessoas prediletas de algum santo e como tu és o que eu mais amo sobre todas as coisas pede quanto queiras e lhe será dado esta alma padece três penas na visão três no ouvido e três no tato te suplico pois meu filho amadíssimo que lhe diminua uma pena na visão para que não veja os horríveis demônios ainda que sofra as outras penas porque tua justiça assim o exige conforme a justiça de tua misericórdia a qual não me oponho te suplico em segundo lugar que no ouvido diminua uma pena para que não ouça sua desonra e confusão por último te rogo que no tato lhe tires uma pena para que não sinta esse frio maior que o gelo o qual o merece ter porque era frio em teu amor bendita seja amadíssima mãe a ti nada se pode negar faça-se a tua vontade e seja conforme o teu pedido bendito seja tu meu dulcíssimo filho pela imensidão de teu amor e misericórdia naquele instante apareceu um santo com outros santos e disse louvado seja senhor nosso deus criador e juiz de todos esta alma em vida foi minha devota jejuou em minha honra e me louvou fazendo súplicas da mesma maneira que a estes amigos vossos que se acham presentes assim pois suplico por eles e por mim que tenhais compaixão com esta alma e por nossas súplicas lhe deis o descanso e uma boa pena e que os demônios não tenham o poder para obscurecer a sua consciência por se não lhes contém a fúria eles irão obscurecê-la de tal modo que nunca essa alma conseguiria esperar o termo de seu infortúnio e atingir a glória se não quando fosse tua vontade de olhar especialmente para ela com tua graça portanto piedosíssimo senhor concede-lhe por nossas súplicas que em qualquer pena que ela receber saiba positivamente que acabando a pena conseguirá então alcançar a glória perpétua assim o exige a verdadeira justiça porque esta alma afastou muitas vezes sua consciência dos pensamentos espirituais e do entendimento das coisas eternas e quis obscurecer sua consciência sem temer trabalhar contra mim e portanto justo é repito que os demônios obscureçam a sua consciência mas porque vós meus amadíssimos amigos ouvisteis as minhas palavras e as colocasteis em obra não se deve negar nada a vós e assim farei o que pedis então responderam todos os santos bendito seja Deus em toda a vossa justiça que julga justamente e não deixa nada sem castigo chão ame Legenda Adriana Zanotto